Salve, salve família! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, vou pedir a ajuda de toda a nação. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante mesmo, mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzerenses, até porque o nosso canal só tem espaço para cruzerense. Chega de enrolação e se bora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, família! O Cruzeiro divulgou nesta tarde a lista dos relacionados para a partida de amanhã fora de casa contra a Ponte Preta. Para quem não sabe, vai ser às 7 horas da noite. Então galera que quer acompanhar a partida, volte cedo logo do serviço para não perder o jogo. E olha só, na lista dos relacionados, nós temos muitas novidades. E desde já eu gostaria de parabenizar a nossa comissão técnica pelo tratamento que está tendo com os jogadores das categorias de base. Claro que nem todos são utilizados, mas gosto muito de como está sendo tratada a nossa base durante este ano. A gente viu jogadores como o Kaique Bruno recentemente receber uma oportunidade. nós temos ali também o Giovani Jesus recebendo oportunidade, Daniel Júnior, nós já vimos o Brino também recebendo oportunidade, o Joseph, ou seja, o Cruzeiro deu muitas oportunidades para muitos jogadores durante este ano. E olha só, a lista dos relacionados vai começar com o Gabriel Mesquita, também o Rafael Cabral. Na defesa dos relacionados são Eduardo Brock, Giovani Jesus, Kaique Bruno, Lucas Oliveira, Marquinho Cipriano, Matheus Bidu, Wesley Gasolina e o Zé Ivaldo. Vou trazer aqui uma observação para vocês bem bacana, é que mesmo com o retorno do lateral esquerdo Matheus Bidu, o lateral esquerdo Kaique Bruno está relacionado. Nós nunca saberemos o que passa na cabeça do nosso treinador, até porque ele sempre traz novidades, ele sempre surpreende. No último jogo a gente pensou que Cipriano seria titular e ele começou a partida com o Kaique Bruno, ou seja, nós estamos levando três laterais. O Bidu é o grande favorito para entrar titular? Sim, é o grande favorito. Mas há a possibilidade também do próprio Marquinho Cipriano e Kaique Bruno receberem a oportunidade. Na ala direita, Giovani Jesus e Wesley Gasolina ficam na briga, eu acredito que vai ser o Giovani Jesus. No meio de campo nós temos Felipe Machado, Leonardo Paes, Pablo Siris, Pedro Castro e também o Willian Oliveira. Chama a atenção aqui para o Xai que continua lesionado, o Neto Moura continua lesionado, que são jogadores que não estão nesta lista. Os atacantes são Bruno Rodrigues, Edu, Juan Christian, Joseph, Lincoln, Luvano e também o Rafa Silva. Só voltando um pouco aqui, galera, eu te pedi desculpa, eu esqueci de citar também o Daniel Junior, que não está nesta lista dos relacionados. No ataque nós temos que sacar ali o Joseph, jogador que está jogando muito bem no nosso Sub-20. Cara, quem acompanha pelo menos aí umas duas, três partidas do time Sub-20, deu para ver que o Joseph tem talento, é um jogador muito rápido. Se você bobear, talvez seja a peça mais rápida que nós temos no nosso setor ofensivo, é um cara que tem chamado a atenção e deve ficar realmente de olho nele. O Cruzeiro tem aí essas possibilidades, a provável escalação ninguém nem consegue arriscar, até porque nem os especialistas, nem quem acompanha o treino consegue saber o que passa na cabeça do nosso treinador. Até porque ele não costuma repetir escalações, ele sempre está fazendo uma mudança que nos surpreende. Esse aí é o provável, né, os escalados do Cruzeiro, para a partida de amanhã contra a Ponte Preta, se tiver uma série de resultados que possam combinar ali, o Cruzeiro pode sim sair com o título amanhã. Mas o mais provável é que na próxima partida do Cruzeiro, dentro de casa, a gente possa estar comemorando o título do Campeonato Brasileiro. O campeonato ainda não acabou. Quando vencermos ali o campeonato, o título, eu gostaria de ver nos últimos jogos o Cruzeiro utilizando as categorias de base. Até porque o campeonato não valeria nada mais para nós. É bom saber quem nós podemos contar no ano que vem, quais jogadores ali que, por exemplo, das categorias de base, que a gente poderia aproveitar. Então vamos garantir o título o mais rápido possível, para que no restante do ano a gente possa ver caras novas no nosso elenco, jogadores que possam ser utilizados no ano que vem. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção com vocês é a situação do atacante Jajá, que não foi relacionado para a partida. O próprio Cruzeiro comunicou para todo mundo por que do Jajá não ter sido relacionado. O jogador chegou atrasado no treinamento e, claro, como punição, o Cruzeiro acabou deixando o atleta de fora da lista dos relacionados. Isso já aconteceu com o Matheus Bidu, que ficou fora dos últimos jogos, não tinha lesão, alegou problemas pessoais e também perdeu o treinamento. E, por isso, a própria comissão técnica do Cruzeiro decidiu deixar o Matheus Bidu de fora do jogo, por exemplo, contra o Vasco, que foi de extrema importância para nós. Foi o jogo que decidiu o acesso do Cruzeiro. Então, Jajá fica de fora. Parabéns à comissão técnica. Tem que ter uma resenha, tem que ter um clima bom no elenco? Tem que ter. Mas também tem que ter as rédeas curtas para que eles não se afobem, para que eles não se desliguem e achem que tudo está ganho. Para brigar por espaço aqui na Toca da Raposa, tem que treinar cedo, tem que se dedicar. Não adianta faltar nos treinamentos. A gente espera que isso não aconteça mais com o atacante. Jajá é a primeira vez que isso acontece no ano e, com certeza, deve ter alguma explicação cabível para isso. Só vamos torcer para o Jajá se recuperar do psicológico, de ficar fora dessa partida por uma punição, disciplinar e, no próximo jogo, quem sabe, a gente já pode contar com o atacante. Nesse cruzeirense, o meu campista Everton Ribeiro está convocado para a seleção brasileira. Uma felicidade muito grande. Everton é um cara diferenciado. É craque de bola. Não é puxando o saco porque ele jogou no Cruzeiro, não. Mas ele é craque de bola. Quando jogava no Cruzeiro, ele era melhor do que o Everton Ribeiro, que hoje está no Flamengo. Até porque, naquela época, ele tinha muito mais velocidade. Mas é um cara inteligente, tem drible, tem finta, tem um bom passe, uma boa finalização. O Everton Ribeiro tem feito por merecer estar na seleção brasileira. E desde 2013, 2014, que ele já deveria estar por lá. E agora, na sua última coletiva de imprensa, ele ressaltou um pouco o Cruzeiro. Ele mostrou carinho pela história que ele teve no Cruzeiro no passado por ser uma equipe que deu oportunidade para ele. Vou até colocar na tela para vocês verem quais foram as palavras do meu campista Everton Ribeiro, que, mais uma vez, mostrou um carinho pela nação. Celeste, é muito importante isso. Porque tem muitos jogadores que saem do clube e esquecem que passou por aqui. Que apaga foto das redes sociais. E, graças a Deus, o Everton Ribeiro foi uma peça fundamental no passado que não teve o mesmo tipo de atitude de outros jogadores que já estiveram aqui na Toca da Raposa. Parabéns novamente para o Cruzeiro, que está voltando para a Série A. Passou por momentos difíceis, mas vai estar onde sempre deveria estar, que é na Série A, um grande clube, que me ajudou muito na minha carreira. Tem dois brasileiros lá que ficaram marcados. Me deu a oportunidade de mostrar para o Brasil. Então, tenho um carinho muito grande. Estou sempre na torcida. A prova de fogo do Cruzeiro Sub-20 já começou. O nosso time estreou na Copa do Brasil. Já falei para vocês, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está indo muito bem. No Campeonato Brasileiro Sub-20, não está com o melhor desempenho, muito abaixo do que era esperado. Mas nós temos que destacar que esse desempenho do Cruzeiro ficar ali em sétimo colocado no Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20 se vem muito antes da incorporada que o Cruzeiro deu nos últimos meses. O Cruzeiro deu uma melhorada, podemos dizer assim, significativa e a gente espera que eles tenham um melhor desempenho no Campeonato Brasileiro. Agora, girando a chave, eles jogaram hoje na Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Brasil, onde venceram simplesmente por 8 a 0. Não perdoaram o Real Brasília. Tivemos aí. Olha só, vou ter que ler aqui para a gente saber. Foram quatro gols só do Breno. Isso mesmo, o Breno que esteve aqui no Profissional recentemente. É um jogador talentoso, é um jogador que precisa ser muito bem lapidado. Nós tivemos o gol do Orielson, do Japa, que é muito bom jogador, do Denilson e também do Cauã, que está começando por agora e já tem chamado bastante atenção da galera de cima. É um jogador que realmente deve ficar de olho. É um cara talentosíssimo. Tirando isso, galera, gostaria de parabenizar o Sub-20 do Cruzeiro. Grande vitória. Fez realmente o que a gente esperava. Superou as expectativas da estreia 8 a 0. É, sem dúvidas alguma, um resultado muito bom para nós. Parabéns, garotada. E seguimos firmes, porque daqui para frente, as fases de grupos da Copa do Brasil prometem estar cada vez mais difícil. Obrigado. 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 Obrigado.